Gente, tudo bem? Olha só, hoje eu estou aqui na minha cozinha para trazer para vocês uma dica assim maravilhosa que eu aprendi e estou amando e vim compartilhar com vocês. Eu acredito que muitas pessoas já saibam, mas pode ser também que tenha pessoas que não saibam, né? Vou fazer um peixe frito delicioso que vai ficar crocante, sequinho assim, sem óleo. Olha só, gente, aqui eu vou usar tilápia, olha aqui como está, e vou temperar com sal, alho, limão e pimenta do reino. Aí você tempera do seu jeitinho aí, como você achar melhor, né? Essa é a base para o tempero. Então eu vou colocar aqui, olha, deixar aqui um pouquinho, pelo menos uns 10 minutos para pegar esses temperos. Marinando aqui, e eu vou para o próximo passo. Gente, fica maravilhoso, viu? Essa dica que eu vou fazer agora, eu descobri ela, né? Teve algumas pessoas nos comentários que disseram que misturando fubá com farinha de trigo fica maravilhoso e fica mesmo. Mas essa outra dica que eu vou fazer também fica sensacional. Então, olha só, gente, aqui tem farinha de trigo e aqui tem fubá. Eu coloquei a mesma quantidade. Misturar. 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 Aqui o óleo já está esquentando, tem que deixar o óleo ficar bem quente. Pronto. E aqui o segredo é esse, né? Tanto fubá como farinha de trigo vai ajudar, mas também esse outro processo aqui da água fria. Então, eu dividi aqui o peixe, porque eu estava achando grande para aquela vasilha. E aí é só a gente passar aqui. Olha só, gente. Dá uma batida. Esperando ali para ver se o óleo tem que estar bem quentinho. Tá? Pronto, gente. Já chegou o ponto. A dica é essa daqui. Depois de colocar, de passar no fubá e na farinha de trigo, passar o fubá e a farinha de trigo, a gente vai mergulhar aqui, ó, na água fria. Olha só. Deixa escorrer. E vem para o óleo. Olha só. Olha para aqui, gente, como está. Vamos virar. Já está bom. Olha que maravilha esse peixe. Vamos tirar para colocar o restante. Olha só. Então, a outra banda do peixe está aqui. Vamos esperar agora. Olha que beleza. Olha como fica lindo esse peixe. Olha só, gente. Olha que peixe lindo. E está bem crocante. Isso aqui está uma delícia. O almoço já está pronto. Salada, feijão, arroz branco e esse peixe delicioso aqui. Olha só, gente. Primeiro quem vai dizer aqui se vai aprovar ou não é Arthur. Olha a dona Maria onde está, lá na cabeça da mesa, olhando Arthur comer. Ela cozinhou fava hoje. Eu cozinhei feijão e ela trouxe fava para Arthur. Arthur gosta muito de fava com peixe. Estou mandando ela comer. Ela disse que não quer? Quer não. Ela vem só olhar bem. Vem só olhar. E aí, Arthur? Está crocante. Está crocante? Está rocante. Está bom. Está bom, Ninho? Está aprovado. Está aprovado? Eita, coisa boa. Eita. E que dá a mochada, meu amorzinho. Olha quem ali. Vai fazendo a Maria caducando. Fica assim, gente. Olha. Está vendo? O fubá, a farinha de trigo e a dica da água. Né? Deixa o peixe assim, ó. Olha, olha só. Olha o meu almoço aqui. Colocar um pouquinho de limão aqui nesse peixe. Para não poder. Olha só, gente. Aqui fica uma delícia, hein? E aí, amiga? A comida? Está ótima. Boa. Uma parte. Olha só o que a dona Maria fez lá. E trouxe aqui. As abobrinhas que a gente colheu ontem. Que tal? Eu não fiz a minha hoje porque eu fui fazer o peixe. Fui me... A abobrinha. Me dedicar mais aqui no peixe. Mas amanhã eu faço. Olha só. Ah, dona Maria, eu vou colocar também. Acabou, Ninho. Porque a senhora não almoça mais a gente, mulher. Não. Já. Tudo bom, pessoal. Você já era fim, já. Não. Vem almoçar, mulher. Um monte de peixe. Então, leve do peixe para a senhora comer em casa. Quando a senhora come, sabe? Não, quer nada. Por que? Por que? Por que? Olha só, gente. É, quer que não vai encerrar. É legal. Olha que delícia. Provado, Maria, abobrinha da senhora. Está boa. Está boa, negão? Está boa. Está bom estar esse peixe também. Não, filhão. Gente, já não gostou aqui do almoço. Porque eu, mas Arthur, já almoçamos e ela ficou na mesa sozinha, ó. O peixe está uma delícia assim, com limão, minha gente. Está bom demais. Vem, Sabrina. É. E mamãe está aqui só do lado, olhando, ó. Eu vou deixar esse pedaço aqui para a dona Maria. Não vai levar para o fermento. Vai, hein? Eu não quero nem esse. Nem pôr. Nem eu não quero, não. Por que? Deixa a merda aqui, ó. É bom, mãe? Não vou pecar. Gostoso. Pensa uma delícia. Eu vou comer. Bom, muito bom, viu? Não quis almoçar aqui, mas a gente... Nem deixe para eu, que eu não quero nem. E a abobrinha, dona Maria, está uma delícia. Você viu, dona Maria? Está boa. Só um pouquinho. Isso aí dá para eu? Só um pouquinho. Está bom. Isso aí dá para botar na fala. Tem mais ali para cozinhar, dona Maria. Amanhã eu faço máscara, gente. Tem muito mais ali para cozinhar. A aboba é grande. Pode lançar daqui a pouco, né, nego? É. Vamos levar a cozinha para o dentista. Vamos sim. Pode comer. Pode comer o peixe. Eu não quero, não. Olha, gente. Está uma delícia esse peixe, olha. Eu quero... Bom, está bom. A abobrinha, essa abobrinha só. Olha, gente. Vou encerrar aqui, viu? Já almoçou. O peixe fica uma delícia desse jeito. Com limão. Eita, mas eu comi, viu? Só deixei o dono da Maria aqui, ó. Para ela levar para experimentar. E eu aqui já estou no belo café, gente. É. Manda um cafezinho, viu? Estou assistindo. E é isso, viu? Espero que vocês tenham gostado da dica. Eu sei que muita gente faz. E se fazem diferente, falem aí nos comentários também, viu? Um abraço para todo mundo, viu? E todos fiquem com Deus. Um abraço para todo mundo. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.